Fala rapaziada, sejam muito bem vindos ao nosso desafio mortal, última partida da fase de grupo, beleza? Então vem comigo aí pra esse jogão. Fala rapaziada Contra a República Tcheca, vamos jogar de branco de novo, é, fica melhor de branco, fica bem bonito o contraste, uniforme vermelho de lá, uniforme branco de cá e vai ter cena de entrada, eu acho, vamos assistir a cena de entrada, são os dois líderes do grupo, né, República Tcheca e Japão, e eles tem um time bem legal, vamos, Peter Tcheca no gol, como é que nós vamos fazer gol no Peter Tcheca? Não vai ter cena de entrada não. Chovendo Bom, se a Colômbia venceu, no caso eu não dei uma olhada ainda. Nossa Senhora! Pegou só o jogador. Parou, 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 parou. Ah, não, daqui é gol. Daqui é gol, cagau. Peter Tcheca, você vai tomar uma pancada, cara. Você vai tomar uma pancada na orelha? Nossa, velho, não passou. Tô jogando uma partida que era pra ser uma partida mais relaxada, né, poupar algumas estrelas, evitar que... Alguma lesão, alguma coisa, porque... Querendo ou não, né, as oitavas o fumo vai começar a ser feio, as oitavas. Vira do outro lado, isso. Mais um. Passe aqui, vamos tocar essa bola, vamos tocar essa bola. Pedido não, não é pedido não, ladrão. Por que que você voltou? Nossa, que homem burro, velho. Nossa, velho, salvou, hein, goleirão. Pode machucar meu goleirão, não. Peraí, deixa eu já corrigir aqui um problema que tá tendo. Na defesa e ataque, tá... Tem que pôr em manual aqui, senão eu não consigo controlar. Meu ataque, minha defesa. Deixar o time mais defensivo, mais ofensivo. Tô jogando de boa, não tô muito preocupado com o resultado, não. Tô classificado já. Deixa ele jogar. Campo do Barcelona, então, tô jogando no campo nu. É, Japãozinho querendo mostrar a habilidade, velho. Isso aí, Japão. Nossa, derrubou o menino no chão. Higgins Gushi. Bem difícil o nome do goleiro, velho. Olha o gol. Pelo amor de Deus! O que que você arrumou? Foi o Honda mesmo, eu acho, que errou esse gol, velho. Não tá valendo ali o nome do jogador. Honda! Tem dó, Honda. Vai treinar a perna, velho. Fazer uns agachamentos lá, uns leg press, mano. Tá louco, você tá com o chute muito fraco. Os editores também zoaram, né, mano? Honda não chuta desse jeito, não. Torcida, hã? Hã? Brinca? Ah... Pedido? Boa, bolão. É, o certo era jogar com o time em reserva. Mas eu vou jogando aqui, eu não esquento a cabeça não, galera. Ó, o Honda, ó, mostrando habilidade. Nossa, que avenida. Devagarzinho, vai. Isso. Ah, ninguém na área, velho. Vamos lá de novo. Cruzamento. Vai, passa, filho. Cruzamento na área, velho. Bora, 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 Japão. Vamos lá, vamos fazer um gol aí. Tá ganhando esse jogo aqui. Nós já chegamos nas oitavas com a moral lá na lua, velho. Ah, mas não é possível. Já é a segunda vez que eu dou um chute mortal já. Aí cata na perna do homem. Vamos jogar mais devagar. Vamos jogar mais devagar. Jogar mais na calma, né? A partida aí é pra relaxar, gente. Vamos relaxar. A gente tem uma formação também que é configurada aí de fábrica, né? Pra... A gente ganhar a bola, né? Interceptar passe. Entendi até agora como que eu errei esse gol. Pogou no biquinho da trava lá de cima. Nossa, que golaço, velho. Beleza, que foi de rebote. Mas que golaço. Yuya Osako. É o Takahara dos tempos modernos, hein? Jogando na minha esquerda aqui. Caralho, moleque. Oh, afundou o gol, hein? Virou um volê ali que cê é louco, velho. Foi volê mesmo. Sem chance de defesa para o Peter Tchek. Bom, final do primeiro tempo. O Japão aí vai se classificar com nove pontos. Ah... Aqui aí, ó. Nossa, o Peter Tchek com o zagueiro ali do time dele. Jogou pra dentro do gol. Final do primeiro tempo. Vou descansar um pouco aqui os dedos, né? Porque lá vem o segundo tempo. Bom, a zero acho que não tem muita coisa pra ficar sofrendo aqui, mas não. Vou tirar agora um jogador mais importante no segundo tempo. Poupar eles, né? Principalmente o nosso goleador aí, né? O Yuya Osako. O Paul tá começando... Vamos pôr... O Kagawa. Vou ter que tirar também. Kagawa. Takashinui. Ueda. Não, Ueda. Zagueiro, fiote. Colocar o... Hazeb. Zami. Osako. Yoshida. O melhor zagueiro. E tem o goleiro. Nossa, vamos deixar o Nakamura jogar um pouquinho. Bora, Nakamura. Vamos ver se você cata no gol pra nós aí, Nakamura. Vamos deixar a bola correr e a gente não vai correr não. Deixar a bola correr. Tchau. 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 Nossa. Bom, então. Já entrou mostrando serviço, hein Mas também com o passe daquele ali, velho Fala a verdade Mesma coisa que você pegar a bola e jogar com a mão Aquele espaço que o goleiro dá com a mão Vou rodar essa bola Tô com um pouquinho de pressa Nem um pouquinho Não tem que correr atrás do jogo é o 6, né Eles tão perdendo Vai tá liderando o grupo 9 pontos, até agora, né Se não tomar gol Brincadeira, faz brincadeira com a minha cara Não, velho Vocês tão brincando comigo, velho Sério Passou no meio de 6x2 ali, né Aí passou no meio dos dois, velho Peraí, o jogador veio, hein Deu braçada no 6x2 Só que meu hominho tava na frente, sabe Só que ele Adiantou na frente do meu hominho Tem equilíbrio, né Ainda continuo sem pressa Até agora, mas Ainda tá liderando o grupo ainda É, eu acho, né Vou contar pelo saldo de gol A gente fez 1, 2, né Faz, fi Tchais Se 2 a 1 Olha o que vocês querem aí, República Tcheca Não adianta vocês virem cutucar a nós com o Varacurta, não Porque nós é brabo, velho Nós é brabo Se cutucar a nós com o Varacurta Olha aí o que vocês rumaram pra cabeça de vocês Já no primeiro ataque A resposta rápida vem, olha Golaço Gol de crack E outra, hein Só tocando a bola, hein Sem roubar Sem meter no corpo Na velocidade Só no No bate-rebate Dá pra você ver Deu um cortinho Que o jogador foi com o Pela na lua Sozinho, quer ver Nossa O que foi, velho Acho que veio outro na cobertura Vamos lá Vamos lá Vamos lá Devagarzinho Isso Aí, golaço Vamos subir, Honda Tá querendo cabecear não, meu irmão Galera, aí é fã do Honda Vocês gostam do Honda pra caralho O Honda joga muito Não, burro Ainda pegou na cabeça dele Ainda me interceptou a jogada Deu impedimento Bora, 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 bora Acelerar pra cima da República Tchaca aí Achei engraçado Foi só falar aquela hora que eu tava de boa Ganhando, sei o que Tomei o gol Agora eu não vou falar melhor Vamos jogar sério Concentrar É, tem hora que não dá pra brincar na defesa Principalmente quando tá no pé do goleiro Falta, 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 falta Jogar com calma, né? Nossa, só o contra-ataque desse, cara Tá armado É, é de ser Um, dois, três Quatro jogadores aí de contra-ataque Selecionar alto, bater o Dirk Jogar o Japão pra frente então Já que vocês querem bagunça Então vocês vão ter Ah, Ronda Só o C goleiro, Ronda Ó, dá aquela ali Acho que dá pra virar um vôlei, hein? Quem não viu o tutorial de vôlei aqui no meu canal Explicando um pouco o uniforme do Liverpool Esse uniforme vermelho do R.P. Cateca É, classificamos aí como favorito, né? Vamos chegar nas oitavas aí como favorito Pegar o segundo do outro grupo Hum, Nakamura já mostrando trampo, hein? Mostrando serviço, hein? Joga bem esse goleiro também, véi Gostei do Nakamura Joga muito bem Ah Descanteiozinho bem mortal aqui Na bola, na bola 41, 42 Aproximando aí do final do segundo tempo Vamos evitar de tomar a gol aí, né? Porque eu não sei também como ficou o resultado de Colômbia e República Tcheca Tem que dar uma olhada ali Que esperta aí na Camura Que vai... Vai vir bola aérea agora, hein? Nossa Afundei meu R2 aqui agora pra dar espaço O que você arrumou, homem? Ai Tira! Acabou o jogo, vai 2x1 Aí Classificado como favorito, hein? Agora eu aguardo vocês na fase do mata-mata Oitava de final Tudo ou nada Respirar Focar bastante aí No jogo, né? Porque vai ser difícil Vamos ver quem vai ser o nosso adversário de uma vez? Pra não fazer suspense Vamos lá no menu da Copa, né? Eu tenho que salvar também Porque eu não vou jogar as oitavas hoje Vou deixar pra jogar outro dia Eu tô um pouquinho sem tempo hoje, né? Aí vamos lá Aí eu joguei as duas partidas hoje, né? A partida 2 e a 3 Eu vou gravar aqui depois que eu joguei a 3 E vamos lá, né? Fase do mata-mata agora Classificamos como favorito Vamos ver quem vem Ah Estão preparados? Então Tcharam Itália, mano Pelo amor de Deus Doeu teu coração agora, velho Não tinha um melhorzinho, não, velho Vamos ver os dados aqui Tabela de jogos, né? Melhor Olha, as oitavas Classificou Nossa, velho A Romênia pegou a França A Itália classificou em segundo lugar, né? Vamos ver quem tá aqui O Brasil já pega A Irlanda do Norte Já manda embora, né? Espanha já pega Portugal De lata também Equador, Argentina Alemanha e Holanda Nossa, vai dar jogão, velho Portugal e Espanha Holanda e Alemanha Vai ser jogão E é isso daí, galera Bora então aí Pro jogo contra a Itália Já vou deixar Só salvar mais uma vez aqui Pra garantir Porque se eu esquecer Já era Eu tenho que jogar tudo de novo Aí, salvou Beleza? Então é isso aí Deixe seu like Se for novo Se inscreva no canal É nós, tamo junto Ajuda nós aí Que Tá precisando, velho Grande abraço Fiquem com Deus Fui Tá precisando, velho Tá precisando, velho